Como não podia faltar aquele vídeo na cruz aqui do Herval do Oeste, subimos até aqui para pensar um pouco sobre alguns rumos da vida. E agora, bora para casa, que é acachorrada aí, não vou buzinar, não vou incomodar os outros, tem um conhecido que mora por aí, um amigo, ia buzinar só para incomodar, mas não vou fechar a jaqueta, vai deixando o joinha, se inscrevendo aqui no canal, isso aqui é muito, muito, muito importante para nós, para mim, como criador de conteúdo, joinha, joinha, bora para o rolê noturno aqui em Joaçapa City, Herval do Oeste City, o carrinho vai para lá, pode vir, pode vir, pode vir, a gente faz uns brinquedos, uns cambalacho, era só ter ido, eu fiz o sinal para ele, eu fiz o sinal para ele de longe assim, vem, 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 mas não me percebeu, ele pensou aqui que esse louco está vindo na contramão do mundo, ô chevetinho branco Francinei, bicudinho, bicudinho, do jeito que tu quer, chevetinho branco, chevetinho branco. não, eu não vou para Joaçapa City, não estou afim, vou voltar para casa porque está tarde e está frio e vai chover, e já é hora, isso aqui é uma das ruas centrais do Herval do Oeste City, na rua das lojas de carros, virada em loja, acho que tem 5 já, só em 300 metros de rua, 1, 2, não está fácil a vida sem segunda marcha, mas a gente dá um jeito, vai na manha, vai na e vai de boa, sem estresse. é, é pesada, pesada. Sarte da segunda para a terceira, vocês escutaram quando eu deixo na segunda sem querer, ela faz um barulho de metal batendo, eu quase brinquei uma XLX 250 aqui, naquela lojinha, só que estava 2,5, bem injudiada, mais mil e pouco de documento, mais correr atrás do dono, da procuração, lá em Campos Novos, não valia a pena o incômodo, e é da 3,5, 4 mil mais ou menos, e mais as incomodação, e estava judiada, estava judiada, estava surrada, se vocês acham que essa XL aqui está judiada, imaginem a outra que estava ali, era de carburação dupla ainda por cima, daí, eu disse não, quer saber, não quero esse incômodo para mim, vai aparecer essa daqui por poucos miréis a mais, mais inteira, mais bonita, cheia dos opcional, chique no último, com respelhinho original, original, farol de neblina, protetor de punho, cano de escapamento esportivo, protetor de cano de escapamento, de curva, de escape original, isso aí é item raro, item de coleção, já vi gente pedindo horrores aí no grupo de x-leiro que tem no Facebook, Sartre da segunda, e vamos ver, dá aquela ajeitadinha na motoca agora, nessa raridade, 1980, podemos botar a placa preta, se conseguir deixar ela filé, se conseguir mascarar as soldas que ela tem no motor, no motor não, no quadro, foi, 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 eita, está falhando na alta o que aconteceu, só que falta ter acabado a gasolina, é, a senhora está me falhando uma táxi, a senhora está me fumaciando demais, para meu gosto, tem muito óleo saindo nesse escapamento, é, eu acho que ferrou-se tudo meus amigos, ba, acho que fiquei na mão, vou tentar chegar com ela pelo menos até lá no, no mecânico, deixar ela lá, é, é, piazada, é, é a vida, a gente se mete em cada uma né, entre razões e emoções a saída, é fazer, valer a pena, ah, clássicos do rock em emo, 2009, 2008, ninguém curtia essas músicas, só um bando de adolescente coisado, nem lembro, nem lembro que encantava isso aí, vou parar ali, conversar com o Play, mostrar as cagadas que a gente faz, só para dar um pouco de risada, é a vida né, piazada, lembra de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, não me deixem sozinho nessa, valeu, grande abraço, fiquem com Deus, mas primeiro vamos cumprimentar o Play ali, e aí Play, e aí Play, quase indo embora, é, firme, graças a Deus, por favor.